Santa Sara, Cali Tocam os violinos, caem as moedas, dançam as ciganas de pés descalços em volta da fogueira Vem o cheiro forte dos perfumes, as palmas batendo, louvando o povo de Santa Sara, Cali Que o povo cigano nos traga riquezas, paz, amor e vitórias, agora e sempre Louvarei o seu nome, Santa Sara, Cali e de todo o povo cigano Ocha, ocha Santa Sara, Cali Pessoal, esse pão ele fica aqui, vai ficar aqui sendo energizado toda a festa Mais tarde eu vou partilhar entre vocês, tá bom? Quem quiser, tira um pedaço, molha no vinho, reforça o seu pedido E está feito o ritual, tá bom? Agora aqui desse lado a gente também tem um outro ritual que é o ritual do amor O ritual do amor a gente vai falar sobre amor próprio, amor de relacionamento, amor de um modo geral Aqui a gente tem as maçãs também são elementos, né? Que trabalham o amor, a canela, as rosas vermelhas Temos um espelho aqui também Esse ritual é muito simples Você pode colocar ou o seu próprio nome, ou o nome seu e da pessoa amada E colocar aqui para trabalhar a vibração do amor, tá bom? Então eu vou pedir para vocês agora unirem comigo forças e energias Para que a gente consiga trabalhar através dos nossos chakras, das nossas energias Trazendo aqui o amor, a melhor intenção de todos nós Para essa mesa agora, para essa festa Que possamos no dia de hoje Amar e sermos amados Que possamos no dia de hoje Temos empatia, respeito Que possamos não somente no dia de hoje Mas em todos os dias de nossa vida Aceitarmos o outro Então esse ritual é um convite É um convite A abrir nossos corações A nos amarmos também Porque ninguém pode dar o que não tem Eu gosto sempre de falar sobre isso Então que o amor transborde nós Para que sejamos luz nesse mundo Para que possamos espalhar essa luz A todos que nos rodeiam Então eu peço para que vocês agora Olhem para dentro de vocês Imaginem uma linda cor, cor de rosa Encher o peito de vocês E nesse momento eu peço para que Se há alguma mágoa Se há alguma mágoa Algum ressentimento Algo que vocês vêm carregando Que deixe essa cor cor de rosa tratar Que deixe essa cor transmutar Que deixe ela preencher Porque o amor cura tudo Então que preencha com amor Que esvazie todo esse sentimento Às vezes alguma tristeza Alguma coisa que a gente passou Que a gente vem guardando Que no dia de hoje Que nesse momento Consigamos essa cura A cura através do amor A cura através do sentimento mais nobre Que se pode ofertar Que esse amor não seja só para nós Que ele contagie a todos Por onde passarmos Seja através de um sorriso Seja através de um olhar Às vezes de uma palavra Ou até mesmo um abraço Que esse amor possa exalar e curar E transmutar E chegar aonde mais está faltando Onde mais precisa Tá bom? Que assim seja Está feito também Esse ritual já pode começar Quem quiser aqui Vir E fazer assim Eu te amo Eu te aceito Do jeito que você é Assim como Deus nos ama E também colocar o nome E colocar aqui dentro Para ficar na vibração Tá bom? Está feito também E agora eu tenho uma notícia Para vocês Agora começou a festa Agora a gente pode Comemorar Se divertir E aproveitar Eu estou muito grata Todo mundo vai agora Lá para dentro Porque a gente vai ouvir As vozes do coral Quer falar alguma coisa? Não Vocês querem falar? Então vamos seguir lá Para o dentro do salão agora Tá bom? Muito obrigada Sejam muito bem-vindos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em limitação Mais um grau Que assim seja Amém Ave Maria Cheia de graças Mãe que é conosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso reino Que Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar Dos nossos pecadores Agora E na hora De nossa morte Que assim seja Amém Gratidão Agora nós voltamos A Santa Saracari Rainha Padroeira Do povo cigano A quem eu devo Por uma bênção Que eu recebi Uma graça Que eu recebi E é por isso Que eu faço o evento Também para humanajear Santa Saracari Santa Sara Tu que és A única santa cigana Do mundo Tu que sofreste Todas as formas De humilhações E preconceitos Tu que fostes Amedrontada E jogada ao mar Para que morrestes De sede De fome Tu sabes O que é o medo A fome A mágoa E a dor No coração Não permita Santa Sara Que os meus inimigos Zombem de mim Ou me maltratem Que tu sejas A minha advogada Perante a Deus Que tu me concedas Sorte Que abençoe A minha vida A vida Dos meus familiares A vida De todos Que estão aqui Presente E também Daqueles Que mais Necessitam Gratidão Santa Saracari Louvada Seja seu nome Obtcha 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 Esse início é o diclo Cigano Santa Saracari Prometeu A Deus Usar Até o último dia De sua vida Como gratidão Por ter salvo Sua vida Ela foi jogada Ao mar Para morrer Ela fez a promessa Para Deus Que usaria o diclo Na cabeça Porque o diclo Significa matrimônio Então ela fez Realizou um matrimônio Com Deus E viveu o resto Da sua vida Ali Como dizem Ali no acampamento Cigano Por isso que ela foi Contemplada Como rainha Do povo cigano Ela chegou ali Naquele local Foi recebida Na praia E Conseguiu Viver o resto De suas vidas Ali Realizando Bênçãos Também Ajudando pessoas E como vem Como a gente acredita Até os dias de hoje Esse é o ritual Da prosperidade Esse ritual É um ritual Do povo cigano Também A gente tem aqui Alguns elementos Que é o trigo Através do pão O arroz O sal A gente está com O pó de ouro Também E as moedinhas de ouro E o vinho Então o trigo É fartura O arroz É também fartura Traz abundância Então nesse ritual Nós pedimos A todos Coloquem suas intenções Principalmente Para as famílias Para que não falte Pão na casa Das pessoas Das famílias Então a gente vai Acender essa vela agora E eu vou pedir Para vocês todos Firmarem o pensamento Que através do trigo Que através do vinho Que haja muita prosperidade Na vida das pessoas Que cada vez Possamos evoluir mais E que o sal Proteja De qualquer influência Que possa causar Algum tipo de transtorno Então o sal Ele protege Essa mesa Esse é o pó do ouro Que todos possam Ser recompensados E reconhecidos em suas profissões Que todos possam se sentir útil Sentir que seu trabalho vale a pena Para que tenham cada dia Mais ânimo Para o trabalho Para enriquecer cada vez mais O nosso país Que assim seja a gratidão E os meus pensamentos Agora e juntos Na oração Eu vou recitar uma oração E peço para que todos Mentalizem coisas boas Pedidas de Para quem precisa Optia Optia minha santa Saracari Mãe de todos os ciganos Desta terra Ao espirituais Mãe de todos os ciganos E protetora das carruagens ciganas Rezo invocando o seu poder Minha poderosa Santa Saracari Para que abrande O meu coração E tire as angústias Que depositaram aos meus pés Santa Sara Me ajude Abra os meus caminhos Para a fé No seu poder milagroso A senhora Venceu o mal Todas as tempestades E caminhou Nas estradas Que Jesus Cristo Andou Mãe dos mistérios ciganos Que dá força A todos os ciganos No dom da magia Me fortaleça agora Sendo eu Cigano Ou não cigano Bondosa Para que eu não afunde No oceano da vida Santa Sara Traga-me força E coragem Como dá Ao povo cigano O seu protegido Mãe Senhora E rainha E rainha Das festas Ciganas Nada se pode Fazer em uma tenda Cigana Sem primeiro Invocar o seu nome E eu invoco agora Pelo meu pedido Podem fazer Os seus pedidos Existem Co-ro O meu pedido Legenda Adriana Zanotto